Olá pessoal sejam muito bem vindos aqui na minha companhia e vamos então estamos aqui com o jogo de Dragon Ball Kakaroto. Ora bem, hoje estamos aqui com o jogo de Dragon Ball Kakaroto, com falta pouco tempo para sair o Dragon Ball Sparking 0 ou Zero, como queiram dizer, faltam exatamente pouco mais de 12 dias, para mim já está disponível dia 7, por isso vamos falar aqui um bocadinho deste jogo Ora bem, Dragon Ball Sparking Zero, eu ontem já meti uns vídeos com os últimos personagens, com os personagens do GT, quem quiser pode ir lá ver aqui no meu canal que já está lá disponível também, e também fiz um vídeo a falar dos personagens do Dragon Ball Xenoverse 2 e dos personagens do Dragon Ball Sparking Zero Ora bem, estamos então aqui para este vídeo e vou-vos, quase todo mundo já o conhece, mas para falar um bocadinho aqui porque é assim, porque pelas notícias que tem sido, tem sido demonstrado sobre o jogo, o Dragon Ball Sparking Zero está com uns gráficos lindos, estão maravilhosos e todo doido realmente para começar a jogar, espero que como ontem disse, espero que ainda consiga jogar uma demo antes espero que sim, espero que sim, e então vou falar aqui um bocado por causa do jogo é assim, em questão de nível de história, é assim, em nível de história, eu sinceramente, eu vou-vos dizer, eu acho que este vai ser o jogo o melhor jogo em questão de nível história, história fiel, uma história fluida porque o Sparking Zero é personagem por personagem, um modo de história, não temos aquele modo de história fluido começamos a jogar com o Goku contra o Hadith, depois jogamos com o Piccolo contra o Hadith e assim sucessivamente, parte boa, construção de história, maravilhoso, vou todo doido para fazer as minhas próprias histórias também temos uma parte boa do Sparking Zero, que é realmente, a gente conseguir ter finais e rotas alternativas do jogo não sei se irá ser ao longo do jogo, ou se irá ser algumas partes específicas uma das partes específicas foi realmente, em vez de, podes ir sozinho, podes ir sozinho, o que eu vi podes levar o Krillin, ou podes levar o Piccolo e depois conforme vai desenrolar a história, podem servir também outros a ajudar-te vamos ver, o que é que isso vai levar aos finais mas em nível de história, é assim, este jogo tem, digo sinceramente, é um jogo lindo, lindo, lindo tanto, eu por acaso aqui estou, não estou a jogar na Playstation 5 porque eu já paguei a versão Playstation 5 para liberar o coiso para o próximo jogo, né porque a Playstation 5 a gente sabe que é um bocadinho, o disco externo que eu tenho é só de guardar não dá, não dá para jogar os jogos, só dá mesmo para jogar os jogos da Playstation 4 ou guardar os jogos da Playstation 5 e então, como isto é um jogo de disco e era o disco de 4, obviamente, optei por já desgravar o da Playstation 5 para ganhar espaço, para ter espaço suficiente para receber o jogo do Spark in the Zero agora bem, estou aqui a jogar a versão de 4 os jogos geráticos estão menos fluidos que assim, obviamente, menos bonitos mas é um jogo bastante bom em nível de história está, espetacular, muito fiel ao jogo e realmente super, super, super fiel jogas, está bem, que tem poucos personagens jogáveis tem-se, sim senhora mas tem-se muitos, muitos personagens podemos jogar com muitos personagens em si agora contradiz-me, não foi? Foi tem poucos coisas, mas podemos jogar contra todos praticamente os personagens que apareceram no mundo Dragon Ball apesar que eu acho que podia ter saído mais DLCs saíram só realmente fiéis à história foi realmente o do futuro do Trunks, obviamente aí saiu super fiel praticamente à história também saiu depois o do Bardock também super fixe um filme autêntico parecia que estava a ver o filme do Bardock mesmo saiu também o End do Z também super foi o último DLC que saiu o final do Z também super fixe um cão pequeno mas podia-se jogar ali com mais umas personagens mas pronto mas depois teve aquele combate final contra objetos espetacular dos rivais e também o do Dragon Ball o do final do Dragon Ball original que o Goku contra o Pico do 23º torneio por isso e esses foram os DLCs com a história real depois tivemos o o outro DLC que quando ele se transforma em Super Guerreiro God Super Shine God aí fiquei um bocadinho desiludido foi o primeiro DLC que saiu fiquei um bocadinho desiludido porque não tinha a modo história só tinha realmente aquele o treino e não sei o que isso tudo fiquei um bocadinho desiludido com essa parte merecia o modo história só no final só no final é que eu mostro um bocadinho ele a seguir os outros a dare-lhe o poder para ele se transformar para o guerreiro Super Shine God mas pronto não foi depois tivemos o do Freezer também foi um bocadinho já foi um bocadinho melhor mas também foi um bocadinho desilusão o golo do Freezer porque a história foi um bocadinho alterada ali podíamos ter tido um bocadinho uma história mais original e eles alteraram só fizeram mesmo ali o combate final não houve ali nada assim uma história tão tão baseada e tão intensa como da história original o Dragon Ball Z contra o objeto contra o objeto contra os reis de passos neste caso contra o Freezer contra o Cell e contra o Bubu e depois os restantes do Ardok e assim sucessivamente foram histórias muito origina muito idênticas idênticas não foram mesmo fiéis à história e no caso do Dragon do do Golden Freezer alterou ali um bocadinho foi um bocadinho feito ali tipo à pressão foi pena de não ter não ter lançado podiam ter lançado um jogo também por exemplo naquele caso eu digo que tinha sido bom se tivesse aparecido também contra o o o Broly tinha-se dado um combate espetacular porque tinha o Tranks tinha tinha o Goan em Espargueiro porque jogava-se ali mais um bocado com o Goan Espargueiro podíamos podia ter ter o Jetta o Piccolo essas personagens eram espetaculares podia também ter o de contra o irmão do do Freezer o Cooler também acho que merecia ter aparecido esse personagem pelo menos por exemplo esses dois se não queriam meter supostamente o que aconteceu aqui foi tudo do Z porque lá está porque o Golden Freezer ainda faz parte dos filmes do Z e o do e o e o Coiso também o quando eles se transformam em Super Sai igual contra o Deus da destruição contra o vírus também faz parte obviamente da história do Z não queriam meter a história do do Super pronto porque isto era realmente chama-se Z então tinham chegado ali tinham chegado ali e tinham e tinham metido além desses dois tinham lançado mais DLCs tinha sido contra o o o o dava para ser o o o o o o o o e o o o metal cooler também e depois pá talvez o do Janemba também seria uma uma boa uma 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 história pronto tinha sido uma ótima história esse do Janemba o lugar também sinceramente mas pronto entre o lugar e o Janemba preferia o Janemba preferia essas três histórias que tinham sido muito boas para não estarmos a pedir mais obviamente os filmes todos mas pelo menos esses ter sido metidos aqui neste show agora vamos aqui aqui a android 20 aparece como parte de treino depois temos aqui esta especial que é aqui a de a BYU que é o sexto momento dos soldados das forças especiais do Freezer iremos jogar aqui aqui contra ela em questão de combate em questão de Libra digo uma coisa é um jogo que realmente como tem mapas gigantes também são mapas completamente gigantes o 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 está brutal sinceramente como o 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 tem depois a parte de os super vilões que aparece e a gente pode lutar contra o o aparece a toya e o o esqueci de morar no nome dele o todo as caralho ó moça calma a diferença que a diferença diferença que é normal em goda Eu estou morto, eu estou morto Eu estou morto, eu estou morto Como vocês podem ver são combates toda a gente conhece o jogo em si e sabe que além do mundo aberto realmente tem todo o encanto da história do Dragon Ball realmente digo-vos sinceramente é muito difícil vai ser muito difícil bater a história deste jogo eu já ouvi alguns comentários do pessoal o que é que vai acontecer com o Dragon Ball Sparking Zero realmente o Dragon Ball Sparking Zero está fenomenal está incrível tem tudo para ser o melhor jogo mas não vai abafar em certas partes para quem quiser jogar e quem quiser ter jogar o anime o anime mesmo para quem quiser jogar o anime é este jogo o outro o outro vai ter aquela vai ter a parte de história em si mas é uma história partida não é uma história fluida este jogo tem aquela história fluida completamente diferente deixe-me só aqui já está aqui vamos levar a ser esta equipa por isso só a parte de estarmos de estarmos e termos esta este modo de história assim está espetacular um mundo aberto de poder andar de poder estar a apanhar coisas os combates que a gente tem deixa um jogo bastante grande podemos apanhar podemos procurar podemos procurar aquelas as coisitas da história em si vamos olhar o quadro casita do voo 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 vo E depois temos aquela parte que procuramos as coisas em si, as stories em si que aparecem as fotos Que ainda tem muitas para encontrar, para zerar o jogo, para zerar o jogo completamente, ainda tenho muita coisa para fazer Por exemplo, zerar o jogo completamente Aqui nesta, por exemplo na playstation 4 não cheguei ainda a jogar a parte do último DLC Como vocês podem ver os vídeos, ainda tenho aqui vídeos disponíveis para fazer isso Ainda tenho 10 vídeos que ainda irão aparecer Por exemplo, temos aqui, um mode story em si, ainda falta alguma coisa, relações, os personagens ainda falta aparecer alguns A parte do mundo em si, ainda falta aparecer aqui algumas coisas Os veículos, já falta pouco, os itens em si Os cartas, cartas faltam, muitos cartas mesmo Os cartas, faltam mesmo muitos Que é estas cartas, as cartas originais da Dragon Ball Eu ainda tenho algumas cartas assim destas Eu ainda tenho algumas cartas assim destas Eu ainda tenho algumas cartas assim destas Originais da Dragon Ball que chegaram, vou sair também cá E depois tem aqui, não sei se é isto ou não Não sei se é isto ou não Isto aqui é músicas Os termos acho que não, não é isto Não As imagens que aparecem Será deve ser isto Não isto é Ouro não é Os personagens em si não é Os personagens em si não é Relações Isto é as relações Isto é as relações A história, será a história? Não isto é a história em si Engraçado Engraçado Será isto cara? Estas são cartas Ah isto é Estas são cartas Estas são cartas Ah isto é O que é o super saian O que é o super saian O que é o super saian 2 O que é o super saian 3 Temos aqui um fato Temos aqui fuck Temos aqui ele em super saian god temos aqui em super saian god Em super saian god ss Aqui não me falta aqui Aparece aqui um Temos aqui ele no torneio Poder ele com este fato casamento aqui o Goana Goana up aqui o Goana com este fato também com este temos este fato, temos este fato temos este assim assim, assim assim com este com este, apesar de faltar aqui o tal que ele faz que ele não combate assim ele não combate assim contra o o W, mas ficou o fato de Great Cyberman com este assim sem a capa que é tipo este mas sem a parte verde aqui depois o do futuro Goten 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 também isto são tudo personagens para já que dão jogáveis o Goten também dá para jogar dá para jogar e dá para jogar aqui no modo mundo livre também o Vegeta temos aqui o Vegeta o Vegeta aqui o Vegeta o Vegeta temos aqui o Trunks o Vegeta o Vegeta é apenas só ter o Vegeta em Supergeiro não dá para jogar com ele em modo sem ser em Supergeiro aqui o Trunks o Trunks adulto do futuro aqui está é pena dele não ter a fase Brust dele aqui que é com este cabelo comprido assim assim esta fase mas depois tem o Brust que aparece aqui depois assim de frente temos aqui o Trunks temos aqui mais aqui aqui nesta fase Trunks também tem boés tem boés skins do Trunks Pico Grilinx já está Tien o Shai O Shouse Shouse Yamcha Mr.Satan não dá para jogar obviamente Kakarot pequeno Vegeta pequeno também dá para jogar com isto Palette Nappa Nappa Cyberman Kaiyar Ironman estas aqui são as cores diferentes Cyberman Bardock Bardock Nakaku Temos o Tora o Tora o Tora e a faixa que são assistentes não dá para jogar só são assistentes depois temos o Sol se dá para jogar o Borgos e o Show Guest Freezer aqui já são personagens não jogáveis Freezer de persona forma terceira forma forma final Full Power Mesha Freezer e Golden Freezer tem o pai do Freezer King Cold Cold Dodoria Djarbon 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 Kui Capitão Chinhune Rekume Buter Jace Guldo Apple Freezer Freezer Force Groud Guard Scout Guerrilha O Oficial Corporal Sargento Comando Super Comando Elite Comando Temos os Ataques Drones Temos o Soberenado Doria A o B o C e o D tem muitos soldados Android 8 que é só o mesmo como assistente Android 16 Android 17 Android 18 Android 18 Majin Bu Saga Android 19 temos Android 20 Cel Cel Juniors RR Attack Beat RR Attack Beat Estes são os que andam pelo mundo Pabidi Dabura Pui Pui Yakon Majin Bu Majin Bu Evil Super Bu Majin Bu Gotarenx Absorvido Majin Bu Gotarenx Goan Absorvido Kid Bu O Spopovich Neste caso Yamu Babidi Trooper Babidi Trooper Kostrom Aqui o Especial Force Destroyer Temos a Bulma As varias fases da Bulma A Kika Kika Também Temos aqui Kika 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 E coisa Aqui vão passar a alguns porque não tenho mais história na jogada Master Haoshi Mestre Haoshi Tataruga Laos Doutor King King, que é o pai da Bulma, o Jirobe, King Emas, King Kai, Macaquinho, Okami, Mister Popo, Korin, Olong, Olonges aqui também O Ara, Pilafes, Shu, Mai, Baba, Odenda, Odenda não sabe coisa, Neila, O Guru, Videla, Videla, Cocal Cortado Apresentador, e a partir daqui acho que temos aqui o Caibito, o Supreme Kai, o Alder Kai, aqui já são um instrutor, tem vários aqui a falar das histórias em si Alguns que não vale a pena estar assim, andar muito mais para frente, tem aqui o Mira também, que aparece Não vale a pena estar a mostrar todos os personagens, porque senão íamos perder aqui muito tempo E vamos continuar então, vamos então levantar E vamos só aqui ver Cão ali umas coisas para apanhar Cão ali umas coisas Aqui é para subir aqui umas coisas que vamos precisar subir Vamos aqui Aqui é para os upgrades Aqui Aqui outro Aqui é para destruir Aqui é para destruir Aqui é para destruir Dá para andar para o chão, dá para andar para o Lara Para curar aqui uns inimigos Dali um Do que se pode tirador O que é para melhorar aqui Aqui tem o lugar Escapose O que está funcionando Um 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 e aí está nível android 8 vamos só que aqui é o mundo A gente pode escolher ir para fora da terra, Namek, King Kai, Planeta de Kaibu Só para visitar lá os planetas, porque há uns que dá para combater lá, neste caso Neste combate-se lá, neste não é somente para visita e para apanhar certas coisas que possam estar lá e esta é a mesma coisa, vamos aqui no estante só buscar aqui um feijão mágico, vou falar com ela aqui para ir buscar aqui uns feijões, aqui não tem não, vamos só aqui ir aqui literalmente, temos aqui bolas para apanhar e vamos aqui porque aqui estão super inimigos estão super inimigos, vamos aqui vamos lá um bocadito onde é que eles estão, parabéns está aqui, está ali um gajo de nível 250, é um dos super aqui é um bocadito um bom bocadito um bom bomong Rishpartyn, o que eles estão então eles estão muito shaum, masёнês postulam ah é um bom bom, vão lá um menos não é um bom bom, muitos juntos Tchau, tchau. E voltou ao normal Sem saber aqui mais algum gás 150, mais alguns inimigos Os vi à beira Ah, tem aqui mais, estava a ver Aqui algumas histórias Vamos só aqui A parte da coisa, e tirar aqui este e meter Os putos Ter ali o fosse E aí O que é isso? Aqui vamos com eles Como é um personagem Dá para depois mudar a personagem se a gente quiser Como acabou o combate Eles colocam uma coisa e voltam a irmos jogar com o Goku Em questão de destruição do terreno Dá para descrever muita coisa Obviamente as coisas normais não Mas por exemplo Chegarmos aqui E conseguimos descrever muitas coisas Aqui a base do terreno Este exemplo já não Que é um jogo Vamos ver onde é que está Aqui é o gelo E depois tem todos os terrenos Que jogáveis E joga-se em lugares diferentes Onde a gente parar É onde a gente joga obviamente Nunca os terrenos nunca são iguais É um jogo muito Teoricamente tem aqueles terrenos Mas dentro daquele terreno Que é o que possivelmente possa acontecer com o Dragon Ball Sparking É Mas em princípio com o Sparking Ou iremos começar quase sempre Dentro daquele mesmo terreno Em si Daquela mais ou menos da mesma zona Não sei Depois iremos ver como é que isso vai ser Deixa-me deitar aqui a bolita Está aqui Se a gente fizer aqui um combate O combate é aqui Se a gente fizer o combate ali mais Para o Dentro das cidades obviamente não há Mas se a gente fizer o combate aqui mais Será mais ou menos aqui o combate Os terrenos são gigantes Tem muito onde explorar muita coisa A gente pode explorar muita coisa aqui O pescar em si Procurar Entrar às vezes dentro de edifícios Não dá para entrar em todos mas Entrar às vezes dentro de edifícios Conseguimos fazer aqui muitas coisas Então temos aqui Quem se não se lembra daqui do combate Do Vegeta Se for aqui por exemplo chegar aqui A fazer o combate O combate vai ser aqui Aqui perto da estrada Do Vegeta Ou do o combate O combate foi aqui porque o sítio que a gente entrou e fez o combate foi aqui Se a gente for aqui para outras zonas os combates serão aqui nesta zona Se o combate parar aqui o combate é aqui A parte de hoje é que dentro do meu campo dá para fazer isto i o combate a procurar Tchau, tchau. Vamos ver se apanhamos aqui, estava aqui, aqui, este aqui, o Shaibar, novamente, dá para combater contra eles outra vez, já apanhamos aqui a bola de cristal, mas acho que sim, deixa eu ver, ou não, já, já apanhamos. Vamos, então, no estante, aqui. Aqui é para o vídeo não ficar demasiado longo, o movimento. Vamos, então, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos. A gente parece que estava dentro da parte da rocha, meu. Caraca, mas parece que estava dentro da parte da rocha, meu. A bola deve estar aqui perto A bola deve estar aqui perto Está aqui perto Já está ali Calma Vocês estão estressados Já está a bola Está aqui Vamos mudar de sítio Vamos agora aqui Apanhar a bola daqui E canabola Vamos então continuar, vamos agora aqui, vamos agora, vamos kleine bola, vou procurar, vamos, agora não quero fazer combate larga-me meu está aqui, está aqui está aqui está aqui está aqui ok e aqui, para esta parte vou apanhar aqui esta bola e aqui está aqui está aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou procurar deitar a bola meu está aqui e aí 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 Oh, não é só sorry! Faltam as duas bolas , vamos ver se as encontramos rapidamente que o vídeo já está a ficar ao longo mais , que é para depois fecharmos o vídeo , depois irei fazer um vídeo a mostrar todos os ataques todas as transformações disponíveis aqui do jogo está ali , aqui no meio do oceano e aí e aí aqui e aí e aí e aí e aí e aí eu vou ficar sem ar e não vejo a bola e vamos aqui para casa do tartaruga como eu disse aqui temos todos os mapas mesmo disponíveis mesmo tendo as partilhas dos campos como dá para ver os tipos de campos mas temos vários planetas temos mesmo muitos planetas diferentes onde jogar só no Bardock só no Bardock temos vários campos temos o espaço a luta final contra o Freezer temos na traição do Freezer na traição do Freezer também quando ele traz os grandes espaços nesse campo onde morre a equipa toda do Bardock temos também o primeiro planeta onde ele vai onde começa o jogo o segundo planeta onde eles fazem aquela conquista eles conseguem também e depois temos na fase na fase do Jetta do Jetta em si também e aí 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 E claro temos o planeta, o planeta de planeta objeto, também super gigante da cabala torta E claro temos todas as boas, vamos aqui ao Dragon Balls e vamos escolher o primeiro desejo Aqui era os combates que a gente pode voltar a pedir, já praticamente vi todos Por exemplo, para escolher o 3 de lutar contra as Arbon, Napol, Kui, esses todos Mas vou escolher Orbs Mish e Rarhuitas Mish 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 de corin aqui neste terrenos que é o mesmo artigo que é no aqui é a mostrar os sítios mais mais neste caso os sítios em destaque que é que no deserto arena west temos aqui depois de na ilha nas ilhas sul temos na sudoeste ilhas no caso o tratamento general temos por exemplo as sul montanhas aqui está o terreno aqui dentro deste terreno que é o mesmo temos a oeste rabin aqui é o sudoeste montanhas faz parte este são estas três partes pois temos o norte que é a parte do gelo temos o continente o central área temos o central planícies parte planícies temos a grande cidade do oeste são é os mapas que temos aqui se a gente for a ver aqui depois também dá aqui para ter já está a acabar o tempo dá para ter aqui pois o king king cai planeta o planeta dos deuses e o planeta na meca dentro desses planetas todos depois temos os restantes que eu falei que é que é que é na parte de de bardock só de bardock temos esses todos temos o planeta vegeta temos o o espaço do planeta vegeta temos o primeiro planeta onde ela onde há o ataque o segundo planeta onde nas faz o ataque o terceiro onde há a traição também é outro campo de batalha e depois também ainda temos o o dentro do treino da na dentro do terreno onde o objeto o objeto jovem combate e o objeto jovem também pois está a fazer com o combate no final até depois sabe que o retalha a destruição do planeta os outros são os outros são exatamente na terra por isso são exatamente os mesmos tipos de locais só simplesmente já se a gente for a ver assim são vários campos diferentes por isso muito bem isto tem que ser assim um bocado rápido porque é 60 minutos como estou a fazer gravação não estou a fazer live por isso fiquem bem pessoal e até ao próximo muito obrigado não se esqueçam de e ter aquele leite e chau chau fiquem bem